Voto de Natal de Davi Mourão Ferreira Acenda-se de novo o presépio no mundo Acenda-se Jesus nos olhos dos meninos Como quem na corrida entrega o testemunho Entrego agora o Natal nas mãos dos meus filhos Extingue-se o rumor, dissipem-se os fantasmas O calor dessas mãos nos meus dedos tão frios Acenda-se de novo o presépio nas almas Acenda-se Jesus nos olhos dos meus filhos